Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Há poucos dias do primeiro turno das eleições 2018, o número de investigações por crimes eleitorais aumenta em 50% segundo a polícia federal. Para garantir que as eleições aconteçam de forma pacífica e reduzir o tempo de respostas e investigações, foi criado o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições. A experiência do Brasil na organização de grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas está agora a serviço das eleições. Nesta sala, em Brasília, funciona o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições 2018, que dá apoio à justiça eleitoral e aos demais integrantes do sistema de segurança pública para agilizar a investigação de crimes eleitorais. Durante o primeiro turno, o Centro Integrado funciona de 1º a 8 de outubro. Já no segundo turno, de 22 a 28 de outubro. É a primeira vez que nós criamos um centro onde se congregam as forças que vão realizar a proteção e a viabilização das eleições de 2018. As outras vezes nós fazíamos isso internamente, agora com os outros órgãos, seguindo uma experiência exitosa que foi a experiência dos grandes eventos. São 14 órgãos compartilhando dados em tempo real, entre eles Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas e Ministério da Segurança Pública. Haverá um fluxo de informações entre as instituições, entre o Tribunal Superior Eleitoral, com as orientações, diretrizes, esclarecimentos em relação às normas expedidas. Também porque precisamos da autorização da justiça eleitoral para atuar salvo no caso de flagrante delito de crime eleitoral. Por meio destas telas, é possível acompanhar as estatísticas sobre inquéritos eleitorais desde o início da propaganda no rádio e televisão, que começou em 16 de agosto. Também se pode acompanhar as apreensões de bens e as equipes da Polícia Federal que fazem a segurança dos candidatos. Segundo a Polícia Federal, na semana que antecede as eleições, o número de inquéritos para investigar crimes eleitorais aumenta em 50%. Entre as irregularidades estão propaganda ilegal, caixa 2 e boca diurna. A integração de informações por meio deste centro vai facilitar o combate a esses crimes e garantir uma eleição mais tranquila e segura. A questão dos chamados fake news, que tem evidentemente o efeito de turbar, de desinformar, de criar situações que prejudiquem esse ou aquele outro candidato, candidatura, com o mesmo andamento das eleições. Então, esse centro vai estar acompanhando esses dados e, obviamente, encontrando os indícios, tem que informar o TSE, que então decidirá se a Polícia Federal deve ou não abrir uma investigação. Essa integração, então, nós teremos uma visão macro, pronto atendimento, melhor resposta, melhor subsídio à justiça e à própria população, à sociedade como um todo. E a população também pode denunciar crimes eleitorais para o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições 2018, pelo e-mail que aparece aí na tela. E no próximo domingo, dia das eleições, as Forças Armadas devem atuar em 588 localidades espalhadas por todo o país. O objetivo é assegurar a garantia da votação e apuração e também o apoio logístico em regiões de difícil acesso. Até o momento, o Tribunal Superior Eleitoral já aprovou o envio de tropas para 497 áreas de 11 estados. Os pedidos para uso das tropas nas eleições podem ser feitos até o dia da votação. A atuação das Forças Armadas nas eleições 2018 deve contar com mais de 28 mil militares. 25 milhões de reais para projetos de segurança dos museus em todo o país. O dinheiro vai ser liberado via BNDES e quem tem mais detalhes é a repórter Daniele Popov. Oi, Dani. Boa noite para você. Olá, Roberto. Boa noite para você. Boa noite a todos. É isso mesmo. O investimento é para projetos de prevenção, detecção e combate a incêndios, projetos para investimentos em instalações elétricas e também em sistemas de proteção contra descargas atmosféricas em prédios históricos que abriguem acervos como museus, arquivos e bibliotecas. Essa proposta de financiamento faz parte das medidas adotadas pelo governo federal após aquele incêndio que atingiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro e acabou destruindo praticamente todo o acervo do museu no início de setembro. Como você bem disse, são 25 milhões de reais no âmbito da Lei Rouanet, com validade de 24 meses, que podem ser prorrogados pelo mesmo período, mais 24 meses. E podem participar desse programa, projetos de instituições que funcionem em espaços tombados pelo IFAM ou que participem da lista de acervos bibliográficos da Biblioteca Nacional ou ainda que tenham registro mundial pela Unesco, lembrando que cada proposta terá direito a 4 milhões de reais. Então, as inscrições podem ser feitas no site do próprio BNDES. Se o site está aí na sua tela, você pode ver. Elas serão abertas no dia 5 de outubro e ficam até o dia 14 de novembro. Roberto, eu volto com você. Tá certo, Dani. Obrigado aí pelas informações. O Brasil registrou crescimento no valor tanto das exportações quanto das importações nos primeiros nove meses do ano. Em setembro, o país teve saldo positivo da balança, ou seja, vendeu mais do que comprou dos outros países. Os detalhes foram divulgados hoje pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, com o repórter João Pedro Neto. As exportações brasileiras superaram as compras de outros países no mês de setembro em cerca de 5 bilhões de dólares. Destaque para as vendas de produtos como petróleo bruto, soja, minério de ferro e carne bovina. No período, cresceram também as importações, especialmente de combustíveis e de lubrificantes. O saldo da balança comercial do país, registrado em setembro, é o segundo melhor para esse mês na série histórica do governo, que começou em 1989. E os principais compradores dos produtos nacionais no período foram China, Estados Unidos e Argentina. No acumulado do ano, as trocas comerciais do Brasil com outros países já somam mais de 300 bilhões de dólares, com um saldo positivo na balança comercial de cerca de 42 bilhões de dólares. Nós temos tido, neste ano, aumento de exportações e de importações, o que representa, então, uma atividade econômica mais forte, que gera mais riquezas, que cria mais empregos e que faz com que o comércio exterior tenha um peso ainda maior para a economia brasileira. Então, em comparação no desempenho de 2017 e de 2018, nós entendemos que, neste ano, a balança comercial tem um desempenho mais favorável e mais robusto que em relação ao ano passado. E entre janeiro e setembro deste ano, foram registrados recordes nas exportações de dois dos principais produtos vendidos pelo Brasil. Tanto em termos de valor quanto de volume, as vendas de soja e de petróleo para outros países foram as maiores de toda a série histórica da balança comercial. De Brasília, João Pedro Neto. O secretário de Comércio Exterior também informou que a expectativa é que o Brasil encerre o ano com superávit da balança comercial na casa dos 50 bilhões de dólares. A previsão foi feita no início do ano e, como já estamos em 42,6 bilhões de dólares de superávit, a expectativa do governo deve mesmo ser alcançada. Hoje é Dia Internacional do Idoso e o Ministério da Saúde divulgou um estudo que mostra que o Brasil tem 29 milhões de pessoas idosas. A pesquisa inédita revela ainda que 40% dessas pessoas têm algum tipo de doença crônica, como diabetes ou pressão alta. E 75% dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Atualmente, os idosos representam 14,3% da população brasileira, nada menos que 29 milhões e 300 mil pessoas acima de 60 anos. E em 2030, o número de idosos deve superar as crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Mas para que a população tenha um envelhecimento com qualidade e dignidade, é preciso definir políticas públicas. E no 1º de outubro, quando é comemorado o Dia Internacional do Idoso, o Ministério da Saúde lança um estudo com o perfil dos idosos. É uma radiografia inédita sobre essa população no Brasil. O desafio principal é o de promover o envelhecimento ativo e saudável. O envelhecimento ativo e saudável é o contrário de uma vida isolada, de uma vida com violência. A gente quer que o idoso esteja nos espaços, que ele participe da vida pública, que ele consiga ter o cuidado da sua família. Em sete décadas, a média de vida do brasileiro aumentou em 30 anos, saindo dos 45 em 1940 para 75 anos em 2015. O envelhecimento da população tem impactos importantes na saúde. O estudo aponta que mais de 75% dos idosos do país usam exclusivamente o sistema único de saúde. É um olhar diferenciado para a população idosa, compreendendo esse rápido processo de envelhecimento, que também nos traz muitos desafios. Porque o sistema precisa se preparar para identificar aqueles idosos de maior vulnerabilidade. As doenças crônicas não transmissíveis afetam boa parte da população idosa. De acordo com pesquisas do Ministério da Saúde, 25% dos idosos têm diabetes. Mais de 18% são obesos. 57% são hipertensos. E mais de 66% têm excesso de peso. E também são responsáveis por 70% das mortes no país. Saúde é uma responsabilidade de todos. Então, envolve educação, envolve mobilidade, envolve saneamento, envolve a oportunidade de morar numa residência digna. Então, hoje, nós temos que aproveitar os estudos para fazer uma ampla discussão com outros setores do governo para que nós possamos efetivamente trazer alternativas a essa população que envelhece. Pesquisas mostram que quem tem acima de 60 anos está cada vez mais ativo e presente no mercado de trabalho. E a partir de 2060, o país terá cerca de 19 milhões de pessoas acima de 80 anos. Esse aposentado com 75 anos ensina como envelhecer com saúde. A atividade física, ela alenta a pessoa, ela completa a pessoa no aspecto psicológico, no aspecto mental, no aspecto até espiritual. É isso aí. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número. É o 619-9359-5084. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.